O meu combustível pra continuar Jesus é a calma e o aconchego pros meus dias O meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai, eu confesso eu tô cansada E não quero mais, tô exausta e com medo Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Os piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só importa em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso eu tô cansada e não quero mais Tô exausta e com medo Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Ah, 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 és o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Eis o meu alívio Eis o meu alívio Eis o meu alívio Alívio Tchau, 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 tchau Obrigado.